Louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bom dia, bom dia pra você, quarta-feira, ó, estamos iniciando um novo tempo na nossa igreja, nós estamos iniciando hoje, qual tempo? Tempo da paresma, é um tempo muito importante para a nossa igreja católica. Nós estamos aí, ou entramos nessa caminhada rumo à celebração anual da Páscoa de nosso Senhor, ao iniciar a Santa Quaresma nesta quarta-feira de cinzas. E pela peritência, pela oração e a prática do amor fraterno, deixemos com que a força do Espírito, o Espírito de Deus, nos transforme e nos faça converter por inteiros. Vamos para a Palavra de Deus, vamos para o Evangelho do dia, nesta quarta-feira, quarta-feira de cinzas, o Evangelho de hoje, né? Já vou avisando, agora nós vamos dar aquela pausa no Evangelho de Marcos, estávamos fazendo uma leitura quase que, né, sequente do Evangelho de Marcos, então hoje nós vamos tomar o Evangelho de Mateus, depois virão outros Evangelhos, um pouco diferentes a cada dia, mas nos ajudando na nossa reflexão pessoal. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6, depois versículos 16 a 18. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto. Fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto. E o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando tu jejuares, não fiques com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Quando tu, porém, jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto para que os homens não vejam que estás jejuando. Mas somente teu pai que está oculto. E teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, uma satisfação estar com você, iniciando esse período quaresmal. Um pouco mais de quarenta dias, na verdade. Não serão exatos quarenta dias. Nós estaremos celebrando o período da quaresma, mas um pouquinho mais, porque os domingos não são contados como dias quaresmais. Domingo é dia do Senhor. Então, chega aí aos quarenta e cinco dias, o período da quaresma. E esse tempo novo, um tempo da graça de Deus na nossa vida. Onde o próprio aquilo que a palavra nos exorta, quanto a profecia pelo Senhor dada, se nós tomarmos, inclusive, a primeira leitura da missa, da Santa Missa de hoje, que vai dizer assim, É justamente a síntese de todo o nosso itinerário quaresmal. Rasgar o coração e não as vestes. E depois nós temos na celebração, nas celebrações de hoje, na celebração da Santa Missa, a imposição das cinzas em nossa fronte, ou seja, ali na nossa cabeça. Eles têm o costume de traçar o sinal da cruz na testa de cada fiel, mas, inclusive, devido à pandemia, tem nos orientado, a igreja nos orienta a colocar a cinza sobre a cabeça. Tem o mesmo sentido, tem o mesmo significado. Mas essa imposição das cinzas em nossa cabeça não é um rito mágico. Quero deixar claro aqui também, quando refletimos a partir dessa palavra. Não é, de forma alguma, um rito mágico. As cinzas em nossa cabeça manifestam o nosso vivo desejo de quê? Conversão. Cinza em nossa cabeça é justamente o desejo de rasgar o nosso coração, isto é, de renovar interiormente, de prepararmos interiormente para celebrarmos a alegria da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, esses dias, como falei, chega a ser um pouco mais de 40 dias, cerca de 45 dias, esse momento para rasgarmos o nosso coração e nossas vestes e Deus entre em nós. E Jesus, no Evangelho, nos ensina a verdadeira prática do jejum, da oração e da caridade. E eu costumo dizer, todo o período quaresmal, e a igreja também, é claro, que diz, nós temos um tripé, nós temos um tripé para a sustentação quaresmal. A oração, o jejum e a caridade. Você não está vendo daí, mas aqui diante de mim, para segurar essa câmara, tem um tripé, são três pés que se apoiam para segurar essa câmara. Então, a igreja nos oferece, nesse tempo, um tripé todo especial. O jejum, a oração e a caridade, que não podem ser confundidas ou não podem ser tidas, como algo simples, mas algo que nos leva à conversão. Por isso, Jesus ensina cada passo também. Ouvimos no Evangelho Jesus ensinando os passos que se devem, ou a maneira correta de se praticar essas coisas. O jejum, a oração e a caridade. Aquele jejum que seja agradável a Deus. Então, até aproveito também esse momento para falar um pouquinho sobre o jejum, o que a igreja nos ensina sobre o jejum. O jejum, prescrito pela igreja, é onde você deixa de tomar uma das refeições importantes do dia. Supõe-se que tenhamos três importantes refeições do dia. Café da manhã, almoço e o jantar. Então, é tirar uma dessas três importantes refeições do dia, e as outras pode até tomá-las de maneira moderada. Mas também pode ser tida, ou pode tirar todas as refeições do dia, mas nunca ficar sem nenhum tipo de alimento. O nosso corpo precisa, sim, alimentar. Apesar de que estamos fazendo uma privação do alimento, mas precisamos da água, precisamos um pouquinho de comida. Então, eu não recomendaria privar-se de tudo. E, sobretudo, aquelas pessoas que não têm uma boa saúde. A oração. Como é importante, nas minhas homilias, sempre na quarta-feira de cinzas, eu falo, olha, o que é o jejum? Em que consiste também esse jejum? Ele deve estar ligado à vida de oração. Por quê? Porque o jejum sem oração se chama regime. É, se chama regime. É, se chama regime, é aquele que a gente faz para emagrecer. Ah, vou fazer um regime. Pô, eu que é o regime? Eu deixo de comer, diminuo a minha comida. Deixo de tomar um refei, deixo de almoçar, ou deixo de jantar, porque eu preciso emagrecer. Então, assim, é um regime. Então, a oração, ela deve estar ligada a esse jejum. Ou vice-versa, o jejum ligado à oração. E, por fim, Jesus fala da caridade. De sermos mais caridosos com os outros. De olharmos para o outro com um olhar diferente. Eu poderia falar muito mais. O nosso tempo aqui é muito breve, né? E tem que resumir um pouquinho. Mas, em suma, que esse tempo de quaresma seja um tempo propício para a nossa conversão. E nós vamos falando mais durante esse período da quaresma. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.